Abertura Olá, olá! É sempre com grande alegria que voltamos a estar consigo aqui no programa Maria Helena, o seu ponto de equilíbrio. Hoje vamos saber que mensagens os anjos têm para lhe dar. Pense na sua pergunta e é já daqui a pouco. Vai também saber quais são as previsões para o seu signo. Fique por aí! E antes de conhecermos as mensagens dos anjos, eu quero lembrar que eu estou aqui para responder às suas perguntas e inscreva-se para ter uma consulta comigo. Está à espera de quê, meu anjo lindo? Vamos lá! Mais 351, seguido de 210-929-040 ou então envie um e-mail para amigamarielena.pt, está bem? E agora vamos conhecer as previsões para hoje? Vamos juntas! Venha de aí comigo! Carneiro 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 Hoje no trabalho terá maior poder de realização. Que bom! Toro, seja prudente. Saiba esperar-o pelo melhor momento para agir. Calminha. Géme-os, seja otimista. Lembre-se que seu anjo da guarda olha sempre, mas sempre por si. Eu sei e sou grata. Caranguejo Hoje pode enfrentar dificuldades no trabalho. Presta atenção àquilo que faz. Leão, hoje pode receber uma notícia importante. Que bom que seja muito, muito boa. Virgem, resolva assuntos pendentes. Uma fase da sua vida está a terminar. Mas pensa que quando uma coisa acaba, a outra começa, está bem? E agora está na altura de conhecer as mensagens dos anjos. Vamos lá! Já sabe como é que funciona, não é? Você pensa na sua pergunta, está bem? Aquela perguntinha que gostava de fazer ao seu anjo da guarda e quando eu disser o seu signo, escolhe uma cartinha, ela vai trazer-lhe a mensagem que os anjos têm para si, está bem? Vamos lá então começar pelos signos do fogo, que são carneiro, leão e sagitário. Vamos então. Cartinha número 1, carta número 2 e carta número 3. Agora você escolhe uma cartinha, está bom? Já escolheu? Muito bem. Então quem escolheu a cartinha número 1, saiu o Santo António e diz-lhe que em breve vai encontrar aquilo que você procura. Esteja atento ao caminho e confie na sua intuição. Vai correr tudo bem. Quem escolheu a cartinha número 2, saiu o Santo António e diz-lhe que só vai ter aquilo que você quer quando perdoar a si própria e às outras pessoas envolvidas, está bem? Você sabe que quem precisa ser perdoado é a primeira pessoa que vem à sua mente. Liberte-se do passado e alcançará aquilo que procura. E a cartinha número 3? Quem escolheu a cartinha número 3? Foi você? Muito bem. Então saiu o Espírito Santo e diz-lhe que encontrará as respostas que procura na tranquilidade do seu coração. Silencie-o e cuida à sua volta para poder ouvir a sua intuição. Muito bem. Vamos então agora para os próximos 3 signos que são de terra, touro, virgem e capricórnio. Carta número 1, carta número 2 e carta número 3. Quem escolheu a cartinha número 1, o seu anjo da guarda diz-lhe que esta situação que você está a enfrentar é uma oportunidade para que possa resolver e aprender uma grande lição na sua vida. Em vez de encará-la como uma coisa má, encare-a como uma grande lição que você vai superar para se tornar um ser humano muito melhor e mais forte. Quem escolheu a cartinha número 2, o seu anjo da guarda diz-lhe que deve manter as suas promessas e honrar os seus compromissos com as pessoas que ama, mas principalmente consigo própria. Tem honrado os compromissos consigo própria? Quando diz eu vou tomar conta de mim, eu vou ser cuidadosa de mim. Tem honrado? Não? Então comece agora. É sempre a tempo. Quem escolheu a cartinha número 3, o seu anjo da guarda diz-lhe que a decisão que está a pensar tomar é acertada. Não tenha medo de errar. Você já aprendeu com o passado, você sabe muito bem o que é melhor para si. Vai em frente porque é certo aquilo que está a pensar fazer. Vamos então para os próximos signos. Vamos lá então. Vamos aqui para baralhar um bocadinho, para isto ficar assim mais baralhinho. Pronto. Então é assim. Agora os próximos signos são de ar, gêmeos, balança e aquário. Carta número 1, carta número 2 e carta número 3. Eu já escolhi a minha cartinha. Então é assim. Quem escolheu a cartinha número 1, seu santa Hedegarda, diz-lhe que para resolver esta situação e acalmar o seu coração, é importante que acredite em si e nas suas capacidades. Acredite que Deus está sempre, sempre consigo, seja qual for a ideia que Ele tiver. E assim vai-se resolver tudo. Quem escolheu a cartinha número 2, o seu anjo da guarda diz-lhe que deve dar ao seu corpo o descanso que ele precisa, está bem? E que ele merece. Com insónias, entregue os seus problemas a Deus, que vai-se resolver tudo. Não fique preocupada. Dê o seu melhor e o resto entregue ao Universo, que o Universo sabe resolver muito melhor as coisas do que você. Acredite no que eu lhe estou a dizer. Quem escolheu a cartinha número 3, o seu anjo da guarda diz-lhe que está na altura de seguir em frente, aproxima-se uma etapa na sua vida muito, muito bom, um período muito bom, cheio de glória, de honra, de sucesso, grandes milagres vêm para a sua vida. Portanto, vá em frente, não tenha medo. Agora vamos então para os outros 3 signos de água, que são caranguejo, escorpião e peixes. Carta número 1, carta número 2 e carta número 3. Vamos então ver. Quem escolheu a cartinha número 1? Foi você? Muito bem. Então, o seu anjo da guarda diz-lhe que os anjos estão atentos aos seus esforços e vão recompensá-la. Aceite este presente com gratidão. Portanto, vai receber uma grande notícia. Que bom, que maravilha. Quem escolheu a cartinha número 2? Saiu o arcanjo São Miguel e diz-lhe que está a protegê-la contra todas as intrigas e invejas de quem lhe quer mal. Não se sinta desprotegida. Você está completamente segura. Avance na sua vida. E quem escolheu a cartinha número 3? Saiu o Santo Inês e diz-lhe que não deve comprometer-se com algo ou com alguém que não lhe faça bem. Não faça as coisas para agradar aos outros. Até porque as pessoas não gostam das pessoas que querem agradar muito. Normalmente é o contrário, está bem? Siga a sua intuição e faça o que você achar bem. Defenda aquilo em que acredita e ponha-se em primeiro lugar. Você é a pessoa mais importante da sua vida. E quando você está bem, pode ajudar todos. É ou não é? Muito bem. Sim, senhora. Então, estas foram as mensagens dos anjos. Agora, voltamos às previsões. Vamos lá. Balança, seja mais prudente com o seu dinheiro. Pode ter alguns contratempos. Ah, pois é, pois é. Escorpião, hoje pode ter alguma dificuldade em lidar com os desafios, mas vai resolver tudo. Sagitário, hoje pode sentir-se um pouco melancólico. Anime-se. Vamos lá, não o quero ver assim. Capricórnio, atenção. É possível que algumas situações o deixem nervoso. Relaxe, respire fundo. Aquário, evite as discussões. Mantenha a calma. Você é capaz. Eu sei que sim. Peixes, pode ter maior dificuldade em concluir as suas tarefas hoje. Aprenda a dizer não, está bem? E os signos mais favorecidos hoje são carneiro e gémeos. E os que estão assim um bocadinho nada menos bem são capricórnio e sagitário. Muito bem. E hoje, para encontrar o seu ponto de equilíbrio. Já sabe, nós estamos aqui quase quase a terminar, não é? Mas eu quero dizer-lhe a si que precisa de ajuda, que pode sempre contar comigo, está bem? E o seu ponto de equilíbrio é este. Encontre o seu ponto de equilíbrio pensando que durante a sua vida você fez exemplo melhor, que sabia e podia segundo as circunstâncias. Que você é um ser humano maravilhoso e agradeça a Deus pela pessoa boa que você é. Sabe uma coisa? Eu gosto tanto de si. Eu gosto tanto de se.